Vanderlei Paulo Giglioli, de 31 anos, foi morto no dia 25 de maio deste ano, ali próximo a uma lan house na rua Iokoama, número 802, aqui mesmo na capital. Naquela ocasião, então, houve uma batida, né? E um rapaz, o autor, teria mais cedo estacionado a moto em frente a essa lan house. E então, o senhor, a vítima, o senhor Vanderlei, teria dado uma ré e derrubado essa moto. Houve aí uma conversa entre os dois, então o autor voltou até aquele local para, então, passar no orçamento. Levou uma quantia de 280 reais, houve uma discussão, o senhor Vanderlei afirmou que só pagaria 150. E então, nesse caso, nesse inteirinho aí, o autor simplesmente atirou uma arma, uma pistola e efetou três disparos contra a vítima. Houve uma investigação policial e o autor foi identificado, temos até a foto dele. Ele é o Elias de Souza José, de 31 anos. Ele que está foragido da justiça, há um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela sétima delegacia. Em razão das dificuldades que nós tínhamos da sua localização, uma vez que o mesmo, após ter praticado o crime, se evadiu, nós investigamos ele junto ao município de Cidrolândia, num assentamento, onde ele poderia estar na companhia de sua ex-esposa, Edinalva, a qual a motocicleta utilizada estava registrada no Detran em seu nome. E ali nós, quando chegamos até o local de difícil acesso, ali no assentamento, toda a estrada de terra, ele conseguiu visualizar o veículo em que nós estávamos, acabou se evadindo. E nós trouxemos a Edinalva, a sua ex-esposa, e a mesma esclareceu todas as nossas dúvidas, dizendo que o mesmo havia confessado a ela que tinha realmente matado o Vanderlei. E que foi simplesmente pela discussão, por causa de R$ 280,00, que era o valor da motocicleta.